Olá pessoal bem-vindo ao meu canal do youtube mais um tutorial vídeo para vocês vamos falar um pouquinho sobre a placa de vídeo até randeon que a x15 500 tá aqui a placa de vídeo uma placa de vídeo x15 500 pessoal em relação a essas placas de vídeo da randeon x15 500 PCI a placa de vídeo ela foi lançada por ati data de lançamento dia 1º de janeiro de 2007 a placa de vídeo foi projetada para computadores desktop e com base na micro arquitetura e 500 com codinome e v516 a velocidade do clock do núcleo é 452 megahertz com taxa de preenchimento da textura de 1808 xe testão essa tecnologia do processo de fabricação de 80 mm e contagem de transistores 107 milhões consumo de energia tdp 27 watts bom o tipo de memória é ddr2 pessoal ea quantidade máxima de ram é 256 mega bom mas essa daqui é 512 mega com largura largura do bando de bando de barramento de memória 64 bit e velocidade do clock da memória 532 megahertz com largura de banda da memória 4.26 gb bom em relação a isso pessoal é bom pessoal em relação a isso vamos uma uma breve aqui especificação detalhada nessa placa de vídeo tá placa de vídeo pc express bom é uma ati randeon x15 50 com 512 mega ele é ideal para jogos e processamento gráfico de 3d da atualidade amplia a qualidade gráfica e desempenho com imagens 3d velocidade do clock de processamento de 600 megahertz com 512 mega de ram de clock de 400 megahertz x2 e 128 bits com alto rendimento visual suporte com o total os principais programas de gerenciamento de imagem diretrix x 9.0 se open gl e shader model 3.0 exigidos pelos jogos de alta performance saída dual dvi e uma s vídeo monitores lcd e televisores com adaptador de dvi para vg a com monitores r crt convencionais ajuste de exposição de 3d e vídeo com software central de controle kt shawler cooler com dissipador para melhor resfriamento do chipset memórias alta qualidade de definição de 3d imagens filtro anisitrópico de até 16 x e anti aliancing de 6 x proporcionando melhor ajuste de imagem de alto rendimento bom em relação a isso vamos aqui a alta performance de processamento de vídeo programáveis tá acelerador para mpeg 2 mpeg 4 tvx wmv 9 vc 1 h 264 decodificador incluindo dvd hd dvd blu-ray e playback tá deixe ver a suporte e filtro de redução de bloqueios de ruídos bom características técnicas tá bom isso aqui é uma placa de vídeo x 15 50 512 mega ddr2 tá bom com o bloco de processamento de 600 megahertz tá slot pc express 16 andasse 400 megahertz com o bloco de memória efetivo 400 megahertz x2 memória 512 megahertz ddr2 banda de memória 128 bits suporta microsoft diretriz 9.0 opengl e shader model 3.0 transistores 75 milhões com tecnologia utilizada em 90 mm tá bom e uma coisa que é muito importante tá é tecnologia utilizada que é o smart shader hd 2.0 tá e também possui aqui conectores que são aqui a entrada vga esse vídeo entrada dvi tá bom quais são os requisitos mínimos do sistema para utilizar essa placa de vídeo primeiramente você tem que usar um computador com pc intel pente 14 tá bom um amd atlon 64 ou superior placa mãe com slot pc express 16 disponível com 256 mega de ram tá leitor de cd e 300 watts reais de rendimento utilizando o sistema 2000 xp e o vista bom e é isso aí espero que tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal compartilha pessoal e até a próxima